Música Oi meus amores, bem vindos para mais um vídeo, eu sou a Ebi Ferreira E eu sou o Michel Ferreira E hoje como estamos em semana de Páscoa, não poderia faltar esse vídeo aqui né Experimentando essas delícias E como nós somos aqui empreendedores, produtores pequenos também A gente também trabalha com comida, a gente faz batata recheada, faz doce Então a gente escolheu por gravar esse vídeo com ovos artesanais né, de pequenos produtores Então a gente escolheu essa empresa aqui, que eu vou deixar linkado aqui embaixo Vou deixar o Instagram deles Se você quiser conhecer, eles fazem ovos deliciosos, um melhor que o outro Olha isso daqui gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, acho melhor tirar a embalagem né Porque dá muito reflexo Isso aqui é um chocopote da felicidade, é um... Até dó de comer Ovopote da felicidade né, como eu preferi chamar Ele é um ovo, um ovo com a parte de cima cortada e ele é todinho cheio de recheio Como se fosse o copo da felicidade, só que feito na casca do ovo E aí tem brownie, tem coco, tem castanha de caju Gente, isso aqui tá com uma cara Pois é, maravilhoso, não é em todo lugar que tem Mas é maravilhoso Só que a gente vai começar por esse daqui Se você quiser ver esse, fica aí até o final do vídeo Que eu vou mostrar esse daqui por dentro Esse daqui é um ovo recheado Ele é metade caramelo salgado Você vai falando que eu já vou pro processo aqui Tá, então ele é metade caramelo salgado e metade marshmallow Tipo em aventa, sabe? Nossa, é muito bom gente Aí eu peguei um pequenininho assim mesmo, só para poder experimentar Porque são dois né, muito chocolate, muita coisa E aí a dieta vai pro espaço Só mostra como que ele veio, ó Ele veio embaladinho no papel chumbo, normal E o cheiro E isso aí é chocolate garoto E é chocolate bom, chocolate nobre Você sente o cheiro Eu tô com água na boca disso aqui Vontade de comer isso daqui Meu Deus Você olha pra ele, não dá de calma Nossa, dá dó de comer É E ao mesmo tempo dá vontade Você dá uma mordida, né? Vamos lá, vamos começar Olha, é pequenininho, mas ele é todo recheado Pesadinho Pesadinho? É um vinte e duzentos e quinta gramas Isso aí, grosso Vem o bombom, gente Ovo, ovo assim, que vem o bombom, pelo amor de Deus Eu sempre falo Você pega esses ovos de mercado, hoje em dia raramente tem, né? Ainda mais essa moda de colher e tal, não sei o que Pra mim, ovo de Páscoa sem nada dentro Ah não, tem que ter Aí meu paladar infantil ativa na hora Então vou cortar aqui, são dois recheios diferentes Ai, nossa, mostra lá pertinho, amor Gente, esse é de marshmallow E é aquele marshmallow caseiro Nossa, vamos lá Experimentar Morde esse, que eu mordei esse Nossa Parece uma inhaventa gigante Nossa, muito bom Muito bom Sabe aquelas inhaventas grandonas? É, bem Vou deixar a imagem aqui, ó É bem o ovo inspirado na inhaventa mesmo Nossa, mas esse marshmallow tá muito gostoso Comenta aqui Como é que chama a inhaventa aí onde você mora? É que a inhaventa A inhaventa é da Copenhagen Ah, a inhaventa é da Copenhagen Aí tem Da Cacau Show Tem da Brasil Cacau Cada um tem um nome Mas todos eles vieram da inhaventa, né? E o chocolate Que ela usa Não é doce Não é aquele chocolate melado Ele não é nem meio amargo Nem doce demais Nem nada para ele totalmente, sabe? Bom, esse Totalmente aprovado, né? Nossa Muito bom Pena que é tão pequenininho Devia ter pelo maior Eu achei que ia ser muita coisa E esse aqui, gente É de caramelo salgado Ó Cheiro Lembrando que ele é um ovo pequenininho Então quanto maior o ovo Maior a camada de recheio Mas esse aqui, ó Nossa, que cremosinho Você aperta, ó Vamos lá Caramelo Deixa eu ver Eu vou quebrar uma aqui pra Nossa, que gostoso Ó E o caramelo salgado Quem não conhece É um caramelo Cremoso Feito com flor de sal E ele não fica salgado Óbvio, né? Ele fica Ele dá um leve salgadinho Que aumenta o sabor Que ele Lá no final É, então lá no final Você sente aquele salgadinho E ele dá uma intensificada no sabor, né? Fica muito gostoso Pra minha surpresa Eu nunca tinha experimentado caramelo salgado Primeira vez E não mostrando Eu fiquei surpresa Eu tava meio assim, cara Na salgada É muito bom É muito bom Nossa Ele é mais doce E ele tá bem, né? Que o de marshmallow Eu achei assim Não mais doce Mas eu achei que o de marshmallow Ele é mais leve O de caramelo salgado Você não aguenta comer muito De caramelo, né? Ele é muito doce O de marshmallow já é mais suave Você consegue comer o ovo assim Brincando Mas muito bom Aprovadíssimo Aumentar o rumbunzinho também É o leite também, né? Esse eu acho que é com flocos de arroz Esse dá pra comer? Esse aqui eu acho que é liso Hum, hum Hum De licor Clássico de licor Delícia Nossa, de licor Tipo de vídeo que a gente faz Com o balde de água do lado, né? E agora Vamos pra essa belezinha aqui Deixa eu levantar ele pra mostrar Ó, ele tem um Suportezinho Pra manter ele em pé E aí ele é tudo assim, ó Todo desenhado E ele é brilhante Ele tem tipo um rosé gold É muito lindo, gente É brilhoso É E aqui por cima Por cima é brownie E esse recheio Eu acho que é um recheio de coco Que foi o que eu pedi Deixa eu experimentar um pedacinho do brownie Você parar Gente, eu sou apaixonada Por brownie Ó Brownie com a textura perfeita, né? Nossa, bem Cremosinha no meio Muito bom E aí aqui no meio Acho que temos muitas coisas Aqui no meio Ele tem castanha de caju Creme de coco Deixa eu ver se eu consigo Pegar assim Ó Nossa É um creme Comer com brownie Tem brownie no meio, gente Esse primeiro, agora Olha Nossa, que negócio bom Tá pensando em alguma coisa Que me remete É prestígio Esse creme de coco é muito bom Com brownie no meio Ficando muito gostoso O brownie ele dá uma quebrada, né? Porque esse creme de coco é mais docinho O brownie tem aquele sabor Do chocolate mais forte Então dá uma quebrada Mostra Vai ali perto da câmera Mostra ali por dentro Olha só A cremosidade desse recheio Com esse brownie junto Olhando assim Às vezes você pode achar Que é enjoativo, né? Que é muito recheio Mas não é, gente Muito bom Tem chocolate no meio também, ó Não, não é enjoativo Até porque Coisa assim Doce muito doce Chocolate Muito chocolatudo Eu não consigo Já não Sabe, quer que arranha a garganta Mas esse aqui não é Nossa, com brownie no meio Combrou demais Eu não achei Que da textura Que coco e brownie combinassem tanto Agora Deixa aqui E dá casquinha Ah é, tem que experimentar a casquinha Essa dessa é boa, né? Tem que morder a casquinha, né? Dá dó Mas Fazer o quê? É meu trabalho Preciso fazer isso Tem que experimentar tudo, né? Não é? A casquinha fica bom Deixa eu ver Tem que morder o recheio todo Só que também Não tem como não melar o nariz Ah, dá Muito coco A gente vai deixar o Instagram Dela passando aqui embaixo, ó Na tela Vou deixar na descrição também Pra vocês conhecerem E se você é de Caraguá Dá tempo de encomendar ainda E mesmo que você quiser pra depois da Páscoa Ela vai continuar fazendo também Gente Que a Páscoa É domingo Mas os ovos não param A produção continua Ainda mais que a gente sabe que A Páscoa esse ano caiu num dia ruim, né? Dia 4 de abril Ninguém recebeu Não é? Então espera se receber E faz a sua encomenda Que ainda tem pra você comer ovo de Páscoa ainda esse ano Aprovadíssimo assim Qual que você gostou mais, amor? Esse aqui é meio desleal com isso Esse aqui Golpe baixo, né? Jogo sujo Esse aqui Incrivelmente eu gostei Gostei demais É uma palavra muito forte Mas eu acho que eu gostei mais desse caramelo salgado Pra minha surpresa Eu tenho que experimentar O caramelo não tem como experimentar gelado O caramelo é um toco Não, esse não Se você colocar ele na geladeira Ele vai ficar mais durinho Mas ele é um caramelo cremoso Então ele não fica duro Não é aquele caramelo crocante Que você tá acostumado Ele é um caramelo mais cremoso Então eu tenho que experimentar os dois gelados Porque tudo chocolate Chocolate pra mim tinha que vir já da geladeira Igual sorvete Eu gosto mais assim Mas por enquanto esse aqui tá ganhando Não dá pra comparar Com esse Esse aqui é quase um Nossa, gente Isso é muito bom Deixa eu explicar Isso aqui é muito Muito gostoso É uma experiência diferente Porque eu nunca tinha visto assim É, isso é diferente Isso é a tendência desse ano É E você vai comendo Que nem a gente tá segurando aqui Segurou aqui umas duas, três vezes Ele não tá derretendo na mão Ele tá firme Ele tá firme Entendeu? Já esse aqui Você fica com um pouquinho Já começa a derreter na sua mão É que esse aqui Eu acho que a casquinha dele É um pouco mais fina, né? Esse já tem que ser uma casca mais grossa Pra ele poder aumentar o recheio E esse creme de coco Ele é Incrível de bom Ficou perfeito Com esse brownie no meio Nossa, ficou perfeito Pra mim, do outro Do menorzinho Eu gostei mais de marshmallow Eu amo marshmallow Pra mim ficou perfeito Assim, ficou Ponto certo, sabe? De doçura, de textura Pra mim ficou perfeito E esse também não dá Esse é Maravilhoso E é muito ovo É muito ovo? É muito doce Porque a gente comeu bastante Qual o peso desse? Ai, esse daqui Ele é feito na forma de 230 gramas Mas eu acho que ele chega a 500 ou 600 gramas Com certeza É fácil A gente não pesou Não, além de ser bonito Que nem, por exemplo Não, ele fica lindo Vou pensar como Vou pensar como Ou sou consumidor Eu comprar Pra dar de presente Ou eu ganhar de presente Desse aqui A aparência dele é perfeita Deixa eu colocar a fotinha dele aqui Pra vocês verem Pra vocês lembrarem como que ele é Antes da gente destruir É muito lindo É muito lindo, gente Pra dar de presente Eu já compraram os ovos de mercado Das grandes marcas aí Que a gente conhece É, que você tem que financiar É, é verdade Deve vir um botijão de gás dentro Alguma coisa assim Porque o preço que tá Eu particularmente Meu Deus Até porque eu sou Eu trabalho com isso Então eu prefiro Comprar de pequenos produtores Ovos artesanais Pra mim é mais gostoso Vem o preço é muito melhor Vem muito mais chocolate Você ainda ajuda aí É uma pessoa que tá batalhando Que tá empreendendo Ainda mais nessa situação Que a gente tá Antes eu achava interessante Você comprar esses de mercado Por causa das crianças É Você comprava Aquele brinquedo É, mas teve uma Páscoa Não lembro de qual ano Que a gente comprou E foi muito frustrante Porque fosse o brinquedo Foi, foi, verdade O brinquedo bem ruimzinho Assim Que a gente olhou e falou Criançada do brinquedo Fica assim Ah, é isso Cadê a surpresa Só falta falar É só isso Então eu Na minha opinião Não é só porque a Adri já fez também Já trabalhou com isso Esse ano ela não fez Mas É a minha opinião Eu prefiro comprar Um baita de um brinquedo Ou fazer uma surpresa Junto com o brinquedo E dar um ovo artesanal Porque Não, e agora tem aqueles Fits confeiteiros Para as crianças A gente, aqui Para as meninas mesmo A gente vai fazendo Um kit confeiteiro Que a criança Montou ovo de colher Ela mesmo põe a mão E faz Nossa, é uma diversão Faz meleca Faz bagunça Mas elas amam Com certeza A bagunça a gente limpa depois Me conta aqui também Se vocês já compraram ovo de Páscoa esse ano Ou se vocês estão esperando aí O pagamento Para poder comprar Se vão deixar para comprar depois Eu, quando eu vou comprar ovo de mercado Eu não costumo comprar Mas as vezes que eu comprei Eu esperava sempre passar Páscoa Porque aí passava Páscoa Os preços caíam Sobravam os ovos E aí os mercados Colocavam os preços lá embaixo Aí que eu ia comprar os ovos Então eu sempre usei Dessa estratégia Exatamente Me conta aqui Qual que é a sua estratégia Para Páscoa E eu termino esse vídeo assim Com a mão toda suja de chocolate Mas com a barriga cheia Gente, que delícia Nossa, tá de parabéns Muito bom E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente se vê nos próximos vídeos Não esqueçam que em abril Teremos vídeo todos os dias Porque é o mês do meu aniversário E para entrar muito conteúdo top Que esse mês vai ser incrível O bichão não vai dormir? É, não vai Porque vai trabalhar Vai editar Vai gravar E vamos que vamos Muito conteúdo Então tá bom, gente Um beijo Fiquem com Deus Valeu